A promessa de um rei Para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti Segundo Samuel 7, 26 A história de hoje é de Dom Richardson e sua esposa Carol Movidos pelo desejo de levar a mensagem ao povo Saúl Eles mudaram, saíram do Canadá e foram levar essa mensagem de salvação a esse povo Mas ao chegarem lá, descobriram que as aldeias viviam em pé de guerra E contar a história do povo de Deus era muito difícil Porque para o povo Saúl, o vilão era aquele que era bonzinho, o que demonstrava amor E o herói era aquele que tinha capacidade de trair E o interessante é que eles investiram muito tempo tentando lançar a paz ou ensinar a paz para esse povo Eles apoiaram em diversas frentes esse povo Mas um dia chegaram à conclusão que não daria mais Quando eles estavam se preparando para voltar, então, começou um grande movimento E o povo Saúl não queria ficar sem eles E o interessante é que somente depois desse anúncio da partida deles Eles resolveram viver a paz Como eles fizeram isso? Os chefes de aldeia trocaram os seus filhos Então, para que a paz se estabelecesse O chefe dessa aldeia recebeu um filho da aldeia vizinha E isso foi um tratado de paz Um tratado de paz conhecido como as crianças da paz E o interessante nessa história é que nós, como missionários Somos também propagadores da paz Eu queria que você fizesse uma reflexão agora com relação aos seus relacionamentos Será que tem algo pendente com algum amigo, com algum familiar Com alguém que você precisa resolver? Nós também somos emissários da paz Que esse desafio seja aceito por você